Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no canal do Ana Todo Dia e hoje eu vim mostrar pra vocês como que ficou a decoração da festa junina esse vídeo demorou um pouquinho pra sair, mas tá aqui, já chegou acho que ainda dá tempo de você fazer a sua festa julina, né? porque junho já foi, enfim, eu vou tentar narrar um pouquinho pra vocês como que ficou a decoração, explicar um pouquinho das coisas eu não consegui gravar muito, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver eu tinha gravado só um pouquinho, não consegui gravar muitos detalhes porque eu vou ser bem sincera pra vocês quando eu gravo em casa, sozinha, é muito mais fácil porque eu programo e eu tô na minha casa e eu vou separando eu já sei o que eu vou fazer, nesse caso, além de não estar na minha casa então eu já chego quase na hora da festa, já tem mais gente junto eu não decoro sozinha, então assim, os creches dessa decoração não são só meus eu decoro junto com a minha amiga, a Julia então tem coisas que são delas, que ela colocou depois quando eu cheguei, ela já tinha colocado e a gente decide junto onde que vai colocar não é só eu que faço então fica mais difícil de eu mostrar pra vocês mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo espero que gostem da decoração e possam inspirar vocês também bom gente, essa é a visão geral da decoração a gente usou bastante TNT ali no painel foi uma cortina de tiras, eu só adicionei mais tiras coloridas em cima eu já mostrei essa cortina aí os docinhos, como a gente colocou a gente usou uma toalha xadrez e aí tem um trilho, um pedaço de juta e foi expondo os docinhos nas forminhas que eu também já ensinei banquinhos de madeira da minha amiga tem caixote de madeira também as flores que eu já ensinei no canal o brigadeiro gente, tem várias coisas que eu já ensinei aqui então dá uma conferida na playlist de festa junina e aí a gente foi pegando tudo que a gente tinha rústico, né? e colocando na mesa, né? foi adicionando na mesa, ó então os docinhos que a gente levou tem doce de leite tem umas forminhas de flores ali no fundo as forminhas que eu ensinei no canal pro painel eu aproveitei as flores que eu usei na festa da minha filhada de unicórnio a gente só colocou as flores ali uma visão mais de longe e na lateral a gente colocou mesas com as comidinhas mesmo, né? com os descartáveis, essas coisinhas então colocou as letras que eu já ensinei também aí tem uns potinhos com amendoim, docinhos no outro banquinho a gente colocou a minha suqueira com suco tinha um prato ali pra colocar o bolinho caipira aí também tinha copo, guardanapo tudo nessa mesa pra ficar mais fácil da gente se servir e essa é a visão geral da festinha, ó ficou desse jeito aí fora também tinha uns vazinhos umas decoraçõezinhas bem simples, gente é só usar a criatividade, coisinhas coloridas e rústicas que vai dar super certo olha a chuva bom gente, então foi isso espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo me conta aqui embaixo se você gostou dessa decoração o que mais te chamou atenção eu vou adorar saber, tá bom? se você fizer uma festa inspirada nessa daí me manda fotos lá pelo instagram arroba anadmark ou no facebook canal anadmark que eu vou adorar ver e vou compartilhar aqui inclusive já tem um vídeo já com festinha de vocês eu não sei se o vídeo já saiu se já saiu vai ter o link em algum cantinho aqui pra vocês, tá? mas me mandem que eu vou compartilhar e a gente vai poder inspirar muito mais pessoas, tá bom? se você gostou não esquece do meu joinha aqui embaixo que ele é muito importante pro crescimento do canal já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos um grande beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau